Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim falar a minha experiência com os tênis da Avon sobre a qualidade, a forma, se é confortável, se é leve ou pesado, tá bom? Eu vou falar tudo pra vocês. Eu fiz abertura de caixa com esses tênis, né? Até agora recente surgiram comentários sobre esse tênis que eu vou mostrar aqui pra vocês que quem calça 37, pede 36, que a forma dele é grande. Pra mim já foi diferente, que nem eu falei na abertura de caixa. Eu uso 37 e pedi 38, né? Porque por uma indicação de uma amiga minha, a Dani Lima, que ela tem um canal aqui no YouTube Um Beijo, Dani, ela falou que o tênis dessa marca tinha uma forma pequena, que eu pedi um tamanho maior. Eu calça o 37, pedi o 38 e ficou perfeito. Agora eu não sei se eles mudaram a forma, né? Se tá vendo grande agora, mas a minha experiência, gente, é se você calça 37, pedi o 38, que vai ficar perfeito. Então o tênis é esse aqui, tá? Eu tenho o branco e tenho o preto. Eu vou até medir, gente, esse tênis com a fita métrica, pra vocês terem uma noção. Não sei se vai ajudar, né? Porque não tem medição no catálogo, né? Deveria ter, né, gente? Era muito bom. Com certeza ia ajudar, tá? Mas eu vou medir. Não sei se vai ajudar vocês. Então vamos lá sobre a qualidade, gente. Eu super amei esse tênis aqui, tá? Ele é branquinho. Tem o nome Love. Ele é da marca Isalu, viu, gente? Super confortável, eu achei, tá? Ele tem uma parte acolchoada. Tá até sujinho que eu usei, tá? Ele é todo branco, perfeito pra montar looks, né, gente? Muito confortável, bem levezinho. Não é pesado, viu, gente? Só o lado dele é branco, mas tá sujo, ó. Super recomendo pra vocês, tá? E a minha experiência é. Eu calço 37 e pedi 38 e ficou perfeito, gente. Super recomendo esse tênis pra vocês. A qualidade dele é excelente, né? Olha só, ele tem um couro sintético. Muito lindo, né, gente? Super versátil, né? Combina com vários looks. Recomendo muito pra vocês. Agora eu vou pegar o preto. Aqui está o preto. Ele é da mesma marca, Isalu. Só que ele é invernizado. Gente, tênis invernizado, a durabilidade dele com certeza é maior, tá bom? Porque é só passar um paninho, não precisa nem lavar. Só essa parte branca aqui que precisa lavar, né, gente? Porque branco suja muito. Aí vem o cadacinho. Vem essa parte aqui acolchoada. Gente, amo. Amo esse tênis aqui também. Do mesmo jeito do outro. Confortável. Levezinho, tá? Não machuca o pé. Recomendo pra vocês. Os dois é tamanho 38. Vou até pegar e medir os dois pra vocês verem se é igual. Olha só, gente. Coloquei os dois aqui, tá? O preto parece ser um pouquinho maior, gente. Só um pouquinho, tá? Mas olha só. Ele ficou maravilhoso no pé. Gente, recomendo pra vocês, na minha experiência, pegar um tamanho maior. Maior, tá? Deixa eu medir com a fita métrica aqui, o solado dele pra vocês. Eu peguei aqui esse branco. Estou aqui com a minha fita métrica. Eu acho que vai ajudar, sim. Eu vou medir. E vocês pegam a fita, uma repa e medem aí no pé de vocês. Aí vocês veem se o 38 vai dar certo, né? Agora eu não sei se eles mudaram a forma. Se tá vindo maior, né? Ou se tá vindo do mesmo jeito. Então, vamos lá fazer a medição desse tênis. Olha só, gente. O tamanho 38, ele deu aqui 26 centímetros. Não sei se vai dar pra você estar vendo. 26 centímetros, tá? O 38. Deixa eu pegar o preto pra medir também. Olha só, gente. Não repara que tá sujo, né? Branco, sujo. Nessa parte de baixo, o solado é branco. E o preto, ó, deu 27. Então, ele tem um centímetro de diferença, tá? E os dois são 38, gente. Olha só. Só porque eu acho que é invernizado, que eu acho que estica menos, né? Acho que laceia menos. Pode ser isso? Então, gente, recomendo pra vocês, tá? O tênis dessa marca Isalu. Super confortável, levezinho. Dá pra vocês arrasar aí nos looks. Espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida aqui, comenta aqui no vídeo, tá bom? Um beijo grande. Fica com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.